Então, nós vamos fazer agora a regulagem do set point do pressustrato de baixa. Nesse conjunto aqui, que é um PAB, pressustrato de alta e baixa, nós temos nessa janela da esquerda aqui o pressustrato de baixa pressão, na janela da direita o pressustrato de alta pressão, no pressustrato de baixa pressão nós vamos observar aqui duas escalas, então a escala principal aqui, isso está escrito em mesmo, mas a escala principal, e ao lado aqui à direita a escala diferencial. O que nós fazemos em cada uma delas? Então, no pressustrato de baixa, isso vocês encontram no manual que vem junto com o pressustrato, no pressusto de baixa nós vamos regular aqui, na escala principal, a pressão em que ele vai ligar os contatos, ou seja, vai ligar o compressor. E na escala diferencial, nós vamos regular uma pressão que, subtraída da pressão ajustada na escala principal, o compressor vai dar o valor que o compressor vai desligar. Então, um exemplo, para explicar, é complicadinho assim, mas para explicar. Vamos, eu olhei lá na especificação do meu sistema de refugiação, e lá está dito que é um produto que, um sistema de refugiação onde o compressor deve ligar quando a pressão chegar a 30 PSI, e deve desligar quando a pressão de baixa chegar a 5 PSI. Então, nesse caso, qual é o ajuste que a gente vai fazer? Eu vou ajustar 30 PSI aqui na escala principal, e como eu quero que desligue a 25, então eu tenho que subtrair de... Perdão. Como eu quero que desligue a 5, eu tenho que subtrair de 30 o valor necessário para que em 5 ele venha a desligar. Dá 25, então, a nossa conta. Então, eu vou ligar, vou botar 30 aqui e 25 aqui nessa escala. Aí, para testar isso aqui, nós podemos... Ele vai fazer um barulhinho, a gente vai ver pelo barulho, mas com o multímetro nos terminais de entrada e saída de cada contato, a gente pode verificar a continuidade, então, para ver os momentos de liga e desliga. Uma outra coisa que é importante falar para vocês é que essa escala aqui, além de ser uma escala difícil de a gente ajustar um valor mais preciso, porque elas são divisões bastante grosseiras aqui, né? Também é uma escala que é ajustada aí pela regulagem de pressão em cima dessa mola que está aqui. Então, não é conveniente você confiar no ajuste que você fez aqui por olho na escala. A possibilidade de erro é importante, né? Então, o que eu costumo fazer é pegar como apoio um conjunto manifold, eu estou regulando o resultado de baixa, eu pego o manifold monômio de baixa, e aí eu ajusto as pressões e verifico se a pressão de liga que eu quero corresponde à pressão de liga aqui no manifold, e assim também para a pressão de desliga. Então, feito. Agora nós vamos proceder, então, à regulagem desses valores que eu comentei para vocês, e nós vamos, então, fazer o ajuste aqui, regular na válvula diferencial do sinitrogênio, uma pressão que eu quero, então, para o liga do meu pressostato. Então, com a chave aqui, é um parafuso Philips, né? Eu vou ajustar aqui, então, para que ele ligue em 30, vou fazer minha regulagem aqui para 30, depois eu vou conferir no manifold, e vou ajustar aqui para 25, para que ele desliga. E agora a gente vai fazer a conferência, né? Então, agora, vamos lá. Vamos soltar devagarinho, vamos ver com a pressão que ele desliga, né? Desligou em 12 PSI, significa que eu preciso ajustar a minha escala diferencial. Eu tenho que aumentar um pouquinho, então, o valor diferencial que está ajustado aqui, para que ele desligue naquele valor que eu quero, né? Está em 12, eu quero 5, eu vou tentar ajustar alguma coisa aqui, parecida com 7 PSI. Vamos fazer, então, soltar aqui devagarinho, para ver, então, em que ponto ele vai desligar, né? Está caindo aqui a pressão. Opa, quase lá, 7 PSI, né? Então, se eu der um ajuste fininho aqui, eu acredito que ele já consegue... Então, o que nós fizemos aqui, nosso procedimento de ajuste 7 points do preço estado, foi ajustar, na escala principal, o valor especificado para que o compressor ligue, né? Isso vem do projeto do sistema de refrigeração, obviamente, isso vai depender das temperaturas de elaboração, da série de fatores do sistema de refrigeração. E, na escala diferencial, eu ajusto o valor que, subtraído desse que está na escala principal, vai fazer com que o compressor desligue. Nosso exemplo aqui, eu simulei um compressor que estaria trabalhando, então, com 30... Deveria ligar em 30 PSI, né? E deveria desligar em 5 PSI. Então, eu ajustei 30 na escala principal, e para que ele desligasse em 5, eu ajustei 25 na escala diferencial, né? Recomendo fazer esse procedimento com apoio de um anômetro de baixa, para que você tenha uma precisão maior nessa regulagem aqui. Não é fácil de fazer isso diretamente pela escala do pressostato, tá? Então, esse é o procedimento de regulagem, vale o pressostato de alta também, só tem que observar que daí é uma diferençazinha no que que regula a escala principal, o que que regula a escala diferencial, é o contrário, na verdade, né? Mas é o mesmo procedimento. Bom, pessoal, só para complementar aqui a nossa aula, nós estamos fazendo a regulagem do pressostato de alta e baixa, onde o lado de baixa é usado como controle, o lado de alta vai ser usado como proteção. A diferença a gente já viu, só recapitulando, o controle serve para os limites de operação, nós podemos ter um de proteção também do lado de baixo, é só adicionar mais um pressostato em série, você tem também a proteção contra pressões abaixo de um limite do sistema de refrigeração, do compressor, no caso. Então, no de alta, esse aqui é um pressostato que já vem com um ajuste diferencial interno de fábrica, não tem possibilidade dessa escolha, né? Porque justamente porque ele é para proteção e normalmente na alta pressão sempre o rearme é manual. Nesse termostato de operação é comum você ter rearme automático, porque você não vai querer ter que ir lá acionar manualmente o pressostato cada vez que a câmera precisar funcionar para a refrigeração normal, né? Então, o rearme automático serve para isso, para que ele faça o funcionamento sem que você precise da intervenção do operador. No rearme manual, o operador tem que intervir, né? Então, é comum ou é aconselhável que sempre o pressostato utilizado para a proteção nunca deve ter rearme automático, sempre rearme manual, né? Então, nós vamos aqui fazer uma regulagem de 250 PSI nesse pressostato de alta que seria o limite de operação do nosso compressor, ou seja, ele não deve trabalhar com pressões de alta acima de 250 PSI. Então, é isso que eu vou fazer aqui, o ajuste na escala, né? Até botar 250 PSI aqui. E agora nós vamos fazer o mesmo procedimento, então, com o manifold, só que lógico, eu não posso mais alto de baixa, né? 250 PSI, então eu tenho que agora trabalhar com o manômetro de alta, né? Então, eu vou soltar aqui. E... E... ... ...